E aí pessoal, tudo tranquilo? Mozo voltando aqui novamente para mais um review E esse é um review bem bacana, tá? De um jogo que se chama Psychonauts in the Rombos of Ruins Não sei se eu pronunciei isso direito, mas vamos lá, algo seria assim, uma tradução parecida seria Os Psiconautas no Rombo da Ruína, tá? Bem, vamos lá, vou já explicar de onde vem esse nome bizarro Mas antes de falar isso, eu queria já, né, se você acha que vale e está interessado nesse assunto Já curta aí o vídeo, se inscreva no canal e acione as notificações para ficar ligado Isso é muito importante aqui para nós aqui do canal A gente ter sempre mais gente aí discutindo jogos e crescendo essa comunidade da realidade virtual Em especial do Playstation VR aqui no Brasil Então, vamos lá Bem, primeira coisa, cara, que eu tenho que falar desse jogo Que é bem interessante, assim, porque vai me remeter a meus tempos de adolescência Esse jogo é do Tim Schafer Se você não conhece esse cara, já te digo que ele é um dos meus ídolos de adolescência O cara é o criador de jogos como O Dia do Tentáculo, Full Throttle, Green Fandango, tá? Entre outros Escape from the Monkey Island e tal Cara, o cara, ele deve ter praticamente a minha idade Mas assim, começou muito jovem nessa área aí de jogo E é um dos meus ídolos nesse mercado aí de games e tal Mas ele nunca foi de criar games de ação Nem de coisas futuristas Ou seja, é um cara que cria jogos baseados em história E em personagens interessantíssimos Os personagens dele são geralmente bem caricatos São personagens humorísticos Todos os jogos têm uma boa dose de humor, de ironia, de sarcasmo E são jogos muito bons Se você já jogou qualquer um desses que eu citei Provavelmente você deve ter captado já o estilo do cara E super curioso pra saber Como é que seria um jogo desse cara em VR Bem, esse é um título que eu já tenho há algum tempo Mas aí foram saindo os lançamentos E eu senti naquela ânsia de revisar os lançamentos E esse como já era um jogo mais de catálogo Já tinha um pouquinho mais de tempo Eu acabei deixando pra trás Mas que burrada, cara Que jogo fantástico, que jogo maravilhoso É muito legal Já tô adiantando aqui pra vocês Bem, os Psiconautas não é um jogo Esse é como se fosse uma sequência Do jogo original Existe um jogo Psiconautas do Team Chef Que não é pra realidade virtual Um jogo pra console Mas eu não sei nada desse jogo E também isso não me impediu De jogar essa versão pra VR agora Rapidamente você interage com os personagens E começa a entender um pouquinho da história Bem, os Psiconautas são um grupo de paranormais Que se reúnem Acho que pra resolver crimes Ou fazer o bem pra humanidade Alguma coisa Claro que todos eles são caricatos Esses Psiconautas vêm de Psychic Do termo que se dá em inglês Para paranormal E todos eles têm poderes Paranormais Sobrenaturais, vamos dizer assim Bem, você começa um jogo O jogo, no caso Dentro de uma aeronave O avião dos Psiconautas Junto com toda a sua equipe Você é o RAS Ou RAS Que vem de É um diminutivo de Rasputin Você é um garoto E você Faz parte dessa equipe E me parece que você está muito orgulhoso De fazer parte dessa equipe Bem, a sua suposta namorada Suposta porque ela não sabe disso Que é a Lily O pai dela foi sequestrado E isso parece que ocorreu No episódio passado No jogo passado Que é o tal do Truman Alguma coisa Não lembro o nome dele Mas bem, é o chefe dos É o líder dos paranormais E o pai dela foi sequestrado E ela não está triste Porque ninguém sabe Onde é que ele está E tal E aí você começa a jogar o jogo O quest em si A história vai se desenvolver Em torno da busca do pai Da menina Nessa busca Quando você vai buscar O pai da menina Você acaba indo Para o Rumbles of Ruins Que seria Seria assim Uma espécie de triângulo Das bermudas Uma fenda marinha Onde aviões Helicópteros Trens Trens Esquisito Carros e tal Qualquer tipo de veículo É atraído para lá Por algum motivo Que ninguém sabe Para não colocar Triângulos das bermudas Eles colocaram Esse Rumbles of Ruins E nesse local Tem uma grande concentração De psyllium Psyllium seria uma substância Que interfere Nas atividades paranormais Das pessoas Dos caras que são paranormais Meio que bloqueia Ou confunde A cabeça dos caras Bem Essa é a história do jogo Já viram É Team Chef É maluquice total Mas é muito interessante Muito, muito legal História Nota 10 Eu sou muito suspeito Para falar de um jogo Do Team Chef Mas Para mim A história é muito boa E te prende bastante Vamos lá Bem Do ponto de vista gráfico O jogo é fenomenal Muito legal Eles escolheram É claro que é uma É um jogo São desenhos Cartoons Mas são um cartão Bem estilizado Com cores muito vibrantes Assim Meio que Cores meio assim Parece assim Viagem de LSD Muito colorido o jogo O jogo é muito bonito Ele A movimentação dele É feita De ponto a ponto Na verdade Você tem Alguns poderes Eu vou falar mais sobre isso Na jogabilidade Mas você vai mudando De um ponto a outro Não existe movimentação livre Nesse jogo Você sempre vai mudando A sua visualização De um ponto a outro Dos locais lá E vai andando Então já digo para vocês Que esse jogo Ele é Praticamente Sem cinetose Porque como você Não tem movimento livre Nem vai girar Nem fazer nada disso Dificilmente você vai sentir mal Jogando esse jogo Uma coisa que eu quero falar Sobre o VR desse jogo É muito agradável Estar dentro desse jogo Paleta de cores É muito aconchegante As cores O som O som é fantástico Os personagens falando É uma pena Não é dublado Mas penso eu Que os dubladores Não conseguiriam fazer Da forma como Os originais fizeram Então Esse é um ponto negativo Do jogo para nós brasileiros É um jogo que não tem Suporte em português Então você tem que jogar ele Na língua nativa dele Que é o inglês americano É Uma pena sim Mas por outro lado Eu que não tenho problema O inglês é fácil Deu para entender tudo E tem Você tem a opção De colocar os subtítulos As legendas Então Dá para entender perfeitamente E eu acho que Isso torna o game Mais original A interpretação Tudo É bem bacana Então como eu ia dizendo É um dos VRs Mais aconchegantes É muito agradável Estar dentro desse jogo Eu vou repetir isso Várias vezes Muito legal Gráficos para mim Assim Tirando aquele Pequeno serrilhado Do Allizing Que ainda tem No Playstation VR Para tirar Meio pontinho Em nove e meio Mas Muito bonito Os gráficos Som também Só nota 10 Som não tem para onde Correr Como sempre O som dos jogos Você vai jogar hoje E eu joguei recentemente Green Fandango E joguei Dia do Tentáculo O som continua Perfeito Eles já fazem 20 anos Acho que é isso É isso Com certeza Mais de 20 anos E o som continua Totalmente pertinente Claro Hoje seria feito Um pouquinho melhor Mas Passa batido Sem problema nenhum E Rombos of Ruin Perfeito Áudio 3D Maravilhoso Vamos lá Para a jogabilidade Para a gente ver Se entende Como é que funciona isso Dentro de suas habilidades Paranormais A primeira e mais importante Delas Chama-se The Clavojans 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 Algo assim gente Ou Acho que seria traduzido Como clarividência Que é a capacidade sua De Entrar na mente De outra pessoa E ver o que ela está vendo Se for uma pessoa amiga Você pode até trocar Uma ideia com ela Mas no geral É como você se movimenta No jogo Você O Raz Não sai do lugar A maior parte das vezes Você está preso Em algum lugar Por exemplo Na primeira cena do jogo Você está Dentro da nave E você consegue Acessar a mente do pai Da sua suposta namorada E consegue ver Onde é que ele está preso E aí passa informações Para os outros Sempre você está preso Em algum lugar E você vai andando De cabeça em cabeça E é assim que você navega No Rombos of Ruins Você vai andando De peixe em peixe Peixe, água marinha Qualquer ser vivo Que tenha um mínimo De cérebro Você consegue Paranormalmente falando Invadir a cabeça Daquela pessoa E aí ver O que ela está enxergando Esse é o seu principal poder Você tem o poder De telequinese Telecinese Que você pode pegar Objetos que estão A distância E trazer para perto De você Jogar para outro lado Movimentar Sim, mover objetos A distância Você tem o poder Da telepirogenia Você pode tocar fogo Aquecer objetos Ou personagens Para realizar alguma coisa No jogo Você tem um raio psíquico Que você pode destruir coisas Com esse raio E você tem o Psycho Poke Que é quando É a cutucada psíquica Você pode cutucar Aquele objeto Aquela pessoa Tá Com ondas cerebrais E tal Basicamente é isso Bem Parece maluquice Isso Mas é assim que funciona O jogo Curioso é que Assim A medida que vai desenvolvendo Passa o epílogo Do jogo Você tem Praticamente só A clarividência Que é a capacidade De mudar de um lado Para o outro As outras opções Vão estar bloqueadas Pelo psyllium E aí você vai A medida que você vai Salvando os outros personagens Você vai Readquirindo Esses novos poderes E aí O jogo vai se tornando Mais interessante Cara É bem bacana A jogabilidade Apesar de ser um jogo Preso Eu não tenho como Dar menos que 10 Pela sacada dos caras Como que a limitação Na engine Ali do jogo Aliás a engine Unreal Não é a limitação O jogo foi montado Para ser assim Como que os caras Fizeram um jogo Desse jeito Utilizando bem o VR De uma forma Fantástica Sem tornar um jogo Cansativo É um jogo Baseado em história Jogabilidade nota 10 Sem sombra de dúvida E você vai realmente Se divertir bastante Nesse jogo Os desafios do jogo Na verdade assim Você tem que desenrolar A história A história tem que acontecer E você vai Experimentando Experimentando Explorando Vendo o que que dá Para fazer Com as opções Que você tem ali Naquele cenário E a ideia É que Uma hora você trava Você bate numa barreira Assim Para adiantar Você tem que resolver Um pequeno puzzle O puzzle Não é um puzzle Declarado Vamos dizer assim É um Uma sequência De coisas Que você tem que fazer Naquela Naquele cenário Para poder a história Seguir adiante Todos os jogos Do Tim Schafer São desse jeito Você esbarra Numa situação Num problema E para resolver Aquele problema Tem uma sequência De coisas Que uma coisa Leva a outra Como se fosse Um pequeno efeito Borboleta Ali O problema Do Tim Schafer É que Alguns não são Muito óbvios E talvez por isso Eu tenha demorado Um pouco Para jogar esse jogo Eu queria jogar ele Sem usar Nenhum recurso De consultar Vídeo no Youtube Ou consultar Walkthrough Mas cara Esse jogo Ele foi muito bem pensado Ele é muito fluido Eu não tive dificuldade Para não falar Que eu fiquei preso Eu fiquei preso Num único puzzle Que eu devei Mais de 40 minutos Para resolver Que foi Da espaçonave alienígena Ali eu demorei Um pouquinho Para captar O que tinha que fazer Porque realmente Era um pouco Fora de contexto Como sempre tem Nos jogos Do Tim Schafer Isso é uma crítica Mas Tirando isso Eu consegui Ir de cabo a rabo Em mais ou menos 2 horas e meia 3 horas de jogo É curto É curto Mas cara Vale Muito Muito A pena O tempo Você dá Para fazer Em uma hora e meia Se você Conseguir resolver Os puzzles As quebra-cabeças De maneira muito rápida Você consegue fazer Mas não é assim Tão simples Não vá achando Que você é o cara Porque nem tudo É óbvio Nesse jogo E Muitas das coisas Que você vai ter que Tentar Fazer por tentativa E erro E olha lá Em que sábado Vai ter que dar Uma consultadinha Lá no Walkthrough Para poder saber Qual é o próximo passo Mas isso Não tira A magia Do jogo Outra coisa Que me chamou Muito a atenção E eu achei Muito legal Como eu disse Eles fazem uso Do VR Muito 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 bom Eles brincam Com perspectiva Como você Invade A mente Da pessoa E olha A partir Da perspectiva Dela Tem hora Por exemplo Que você vai Invadir o cérebro De um rato E aí você vai ver Por exemplo Tem uma hora Que você tem que Ajeitar a caixinha De música Da Lily Que quebrou E tal Durante a queda Do avião E E pra você Ajeitar essa caixinha De música Você entra Num Num No cérebro De uma pulga E aí entra Lá na caixinha De música Quebrada E aí você Tira os pedaços De madeiras Que estão lá dentro E tal Cara Barato isso Então por uma outra hora Você vai entrar Numa baleia Uma baleia Daquelas Grandonas Cachalotes Algo assim E aí Tudo fica tipo Uma cat Muito 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 bom No final da história Você entra No cérebro Lá do vilão E Começa assim Um thriller psicológico Com história De pai e mãe Cara Que coisa Bem bolada Agora sim Eu tô Exagerando aqui Mas é porque Eu sou assim Conflito de interesse Total Não que eu ganhe dinheiro Com isso Muito pelo contrário Mas é Team Chef Eu sou muito fã Do cara Já falei isso No começo Então Eu sou muito suspeito Nesse review Aqui Mas o fato é Eu gostei muito Do jogo Eu adorei o jogo Foi uma experiência Duas horas e meia Quase três De muita diversão Estaseado com os gráficos E com a jogabilidade Com as coisas que tinha que fazer Dentro de um VR Completamente É um cenário Completamente apaixonante Muito legal Recomendo A todos Diversão Também Nota 10 Gente Então Como é que eu fecho Esse jogo Cara Se você É fã De jogo Guiado por história Com uma narrativa interessante E entende bem de inglês Cara Esse jogo Você tem que ter Tá É isso Agora Se você é aquele cara Que só gosta de ação E não tem nada contra Muito pelo contrário Adoro 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 Farpoint Adoro Atirar Rush of Blood Matar todo mundo E tal Cara Eu acho fantástico O Doom Que é a coisa mais Estúpida No sentido De brutalidade E tal Do que Doom Cara Eu amo o Doom Pô Senti criança de novo Jogando Doom VFR Não tenho nada contra Mas esse jogo Ele é um ritmo mais Assim De puzzle De quebra-cabeça Mas com uma narrativa Muito, muito, muito boa Muito legal Recomendo aí A todos vocês Tá Se quiserem Experimentem Que vocês não vão Se arrepender Então é isso aí gente Um grande abraço Pra vocês Espero que tenham gostado Desse vídeo Assim como eu gostei Do jogo Tá E Até a próxima E volto com mais Novidades pra vocês Por favor Se se interessarem Se esse conteúdo Interessa a vocês Considerem aí A possibilidade De subscrever aí De se inscrever no canal E acionar as notificações Pra ficar ligado Em tudo que diz respeito Ao Playstation VR E suas ramificações Fui Vamos lá Você acha que Nós vamos deixar Um homem atrás Eu também Carreguei Murmuri Desculpa Eu já Estava fora do meu corpo Por um tempo Claro Doutor E você Foi incrível Agora Restem seu corpo E sua cabeça Lembrando aí Que o Tim Schaeffer Ele foi Um dos cabeças Da LucasArts LucasArts Era uma empresa De game Famosa Década passada Nem sei se ainda existe Mas é Derivada da LucasFilmes Do George Lucas Star Wars E tal Conhecimento nerd Bem E aí O cara saiu Da LucasArts Há um tempo atrás E formou sua própria empresa Que é a Double Fine Tá E ele tem feito Alguns Além de lançar jogos novos Já com essa Com essa empresa Ele tem feito Alguns remakes De jogos dele Tá Pra PS4 É Já citei aqui alguns É Que é o Acabei de falar gente Não é possível É o O Green Fandango Tá O Dia do Tentáculo E o Os três primeiros Que eu falei no começo E o Full Trot Todos eles estão Remasterizados E Estão disponíveis Aí no PS4 Recomendo São ótimos jogos Apesar de antigos Tá Mas todos eles Com o mesmo estilo De narrativa Claro que os controles Vão mudar um pouco Especialmente Dia do Tentáculo E Full Trot São bem antigos O Green Fandango Já não é tão antigo Mas Também é antigo Né E Cara é muito legal Vale muito a pena E Uh oh Busted Be cool Harold Be cool Be cool